Mano, parece que sempre tá torto essa câmera aqui Ah, vai sim mesmo E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos reagir ao Rubem Neves, Demil Pirlo, Novo Pirlo 2017-2018 Do canal AJ Compis HD É um volante português que tem 21 anos, vocês pediram pra mim reagir Então bora ver alguns lances dele aqui Eles estão pedindo pra mim reagir a muitos jogadores de Portugal Então vamos com calma, que eu sei que tem muito jogador novo, promessas surgindo Mas não dá pra me trazer tudo em um dia Então vamos com calma Eu não tinha visto esse título, Novo Pirlo, então agora me criou uma expectativa grande Bora ver Não esquece de seguir as redes sociais, Instagram na descrição, ThiagoLeonelTix Segue o Instagram que é muito importante E bora ver né, tem 21 anos de idade, 2 anos mais velho que eu E gol Tá jogando Wolves Eu não sei de onde que é, da Inglaterra? Não sei Acho que ao longo do vídeo a gente vai perceber onde que é Ou é da Itália? Eu não sei onde que é Nossa É o volante, então vai ter bastante desarme, né Chute Lançamento Nossa, no pé Duas vezes Vai na Alemanha, eu não sei onde que é o Wolves, eu vou procurar depois Nossa, certinho Ah, eu chute Nossa, não Não Ah não, tô de brincadeira Caraca, mano, que golaço Pera aí, vamos voltar um pouquinho que eu quero ver isso O cara dominou e já mandou Nossa, mano Mano, a curva da bola Ah não, mais um gol de... Mano, que chute lindo Por rasteirinho Nossa Eu acho que eu encontrei meu jogador favorito, velho Olha os lançamentos que o cara dá, mano Tipo a visão de jogo que o cara... Olha o cara passando lá em cima, ó Nossa, que visão de jogo, meu Mano, quem joga bola, tá ligado que você ter essa visão, moleque, o cara tem que ser diferenciado, né Porque o jogo que você tá na hora ali, você não tem essa visão, velho, de jogo É um passo mais bonito que o outro Logo, logo já não tá mais no World, ou seja, o Wolves Fica vendo Ela já tá num time De mais nome ainda Não que o Wolves não teria nome, mas Vocês entenderam Três dedos, ó Só aqui, ó The new Pirlo Ah, mano, os caras perdem cada gol que ele dá uns passos, mas não dá pra acreditar Olha Aí ele não vai fazer outro gol, né Eu tô sem reação Basicamente isso Achei que ele é chutado ali Nossa, e dar uns passos é muito fácil, mano Olha isso Foi gol Deixa eu ver esse negócio aqui de novo Calma aí Isso foi gol? Ah, o caralho bateu ali Achei que o goleiro tinha furado Nossa Faz o gol Pelo amor de Deus, né Meu, os caras erram o gol ainda Eu já não tô nem Tipo, eu já Eu já não tô nem ligando pros passos Tanto passe lindo pro Canadá, ó O lançamento Tá outro gol dele Dominou Na marcação também Tá vendo, ó Só desarme, moleque Mais um gol de longe Ah não, desarme Boa, dois de cabeça Olha o lançamento Acabou? Ah, mano, acabou o vídeo Bom, né Só se você gostar desse vídeo Acabamos de reagir O Rubem Neves Não acabou o vídeo Ainda eu vou conversar com vocês Mais do canal AJ Compis Bora conversar um pouco Sobre o jogador Eu vou ser sincero com vocês Eu tô surpreendido Juro Eu tô surpreendido Eu reagi já O João Félix No canal Eu vi que é um moleque Que tem um diferencial Ele dribla bem Porém É um moleque jovem ainda Você vê que ele vai amadurecer Agora o Rubem Neves Ele já tá amadurecido Tipo, ele tem 21 anos de idade E você vê que o cara Parece que já tem 30 anos de futebol Porque, mano Que visão de jogo Que visão de passe, velho É, o Ulves O Ulves O Ulves O Ulves, ele é da Premier League É da É, inglês, né Eu falei que Eu achei que era inglês Só que eu fiquei meio confuso Se era italiano Ou se não era Porque os caras colocaram Daniel Pirlo, né Mas É um time inglês Então o cara tá jogando Na Premier League Jogando desse jeito, né Que é considerado hoje O campeonato mais difícil do mundo Eu ainda acho o brasileiro Mais difícil Porém É o inglês Mais difícil hoje E, cara O cara tá jogando Na Premier League Nesse nível Tem Tem um diferencial aí, né Eu juro pra vocês Eu tô muito Eu tô muito surpreso Tô sem reação Porque Eu esperei Que fosse um volante bom, né Vocês falaram Ah, reage ao Rubem Neves Tem bastante gente pedindo É um jogador de 21 anos Aí eu vi que O vídeo dele tem bastante View, né Bastante gente que já viu Porém eu não esperava, mano Eu nem tinha visto Que o título do vídeo Era o novo Pirlo, sabe Eu nem tinha visto Eu tô vendo que a próxima Copa do Mundo Vai ser uma das melhores Copas do Mundo, cara Porque Tem muita gente surgindo Do Brasil De Portugal Da Inglaterra Inglaterra ainda esse ano Essa última Copa Ainda tava Ainda tá com um time novo Próxima Copa Já vai tá com um time muito mais forte A França também Mano A próxima Copa vai ser muito Foda, velho Porque Tem muitos jogadores surgindo bons E esse Rubem Neves, cara Vai ser um jogador Que já já vai tá num time maço Fica vendo Escreve o que eu tô te falando Já já ele vai pra um Barcelona Pra um Real Madrid Só espera Só espera Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu curti demais Muito obrigado a galera que mandou Tem muito pedido pra mim ver o Jadson Do Benfica O Jota O Matheus Pereira Acho que é assim, né Do Sporting Tem muitos pedidos Eu vou trazendo a pouco, tá Porque se não Se eu postar tudo em nenhum dia Fica chato Mas aos poucos aí Eu vou lançando pra vocês Comentem mais jogadores Pra mim reagir E até o próximo vídeo Não esquece de seguir o Instagram na descrição Diagonalatix E tchau